Ontem à noite, por volta da noite de ontem, entrando na madrugada, as fortes chuvas em Santo Antônio, o muro que caiu aqui, dá uma filmada aí, o muro que caiu, e uma residência que tem do outro lado, aqui é um estacionamento, destruiu ali completamente o veículo, destruiu o veículo aqui, o muro caiu nesse momento, olha pra isso, foi até o telhado também, veio junto, completamente destruído esse muro, aqui é um estacionamento, tem uma área de estacionamento, o carro ficou, o muro também caiu por cima desse veículo aí, ficou destruído, completamente destruído, mas uma X35 aqui ficou completamente destruído, com o peso desse muro, o muro, o veículo destruído, olha só, o muro também tem a residência aqui na frente, não é uma residência, mas completamente destruído, foi o que aconteceu aqui durante a noite de ontem, devido às fortes chuvas em Santo Antônio de Jesus, né? A gente está vendo aí, né? Uma parte do telhado também deste local destruído, e nós estamos acompanhando isso aqui, completamente, né? Onde foi e aconteceu esse muro que acabou cedendo, o telhado também caiu por cima do veículo e tal, está aqui a área, completamente destruída. Obrigado.